Graça e paz para todos. Removendo manchas. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7 Uma das minhas frutas prediletas é a banana. Ela é considerada a princesa das frutas por seu valor nutritivo e por inúmeros benefícios que traz a nossa saúde. Se você puder, coma pelo menos uma banana por dia. Mas o que eu desejo destacar é algo que aprendi desde criança. Aquela água que sai da bananeira mancha. A minha mãe sempre me alertava. Menino, cuidado que mancha de bananeira não sai. Mas mesmo assim, quase todas as minhas roupas eram manchadas pela nódoa da bananeira. Hoje, com tantos produtos de limpeza no mercado, certamente é possível tirar as manchas de bananeira também. Mas o que eu quero falar é de algo muito mais grave. Há muitas coisas que podem manchar nossa vida. Nódoas, marcas que ficam na nossa mente, na vida emocional, na nossa memória. Resultantes de traumas causados por abuso, violência, desprezo, abandono, humilhação, rejeição. Às vezes é um desastre, um assalto e estupro que tem marcado tantas pessoas. São manchas que podem nos afetar para o resto da vida. Produzindo em nós perda de autoestima, medo, depressão, transtorno de ansiedade, insegurança, pânico, solidão, pesadelos, distúrbios sexuais, pensamentos suicidas e coisas semelhantes. É muito importante saber que qualquer pessoa pode passar por traumas emocionais. Especialmente na infância. Eu mesmo fui traumatizado na minha infância por ter um pai muito violento, extremamente agressivo, alcoólatra, que quando corrigia os filhos, espancava-os sem qualquer limite. Muitas vezes minha mãe tinha que intervir para ele parar de espancar os filhos. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, pelas coisas boas que aprendi com ele. Mas não foi fácil não. É muito importante também ressaltar que esses transtornos precisam ser avaliados, diagnosticados e, se for o caso, tratados por profissionais da área. Mas o que eu desejo ressaltar realmente é sobre a pior mancha que existe. Ela se chama pecado. O pecado é pior do que tudo que existe na vida. É pior do que a própria morte. Essa mancha pode destruir a nossa alma, nos condenando eternamente. Essa mancha não sai com sabão, com detergente, com sapólio, com soda cáustica, nem qualquer outro produto. A mancha do pecado só se apaga com o sangue de Jesus. O texto diz, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. O sacrifício de Jesus na cruz foi eficaz para nos perdoar e nos purificar de todo e qualquer pecado. O profeta Isaías, no capítulo 1, 18, diz Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmezim, eles se tornarão como a lã. O apóstolo Paulo diz, Não importa quantos pecados ou o tamanho dos pecados ou das suas iniquidades. O sangue imaculado de Cristo vertido na cruz tem poder para lhe perdoar. Para que isso aconteça, é preciso apenas duas coisas. Arrependimento e fé. Se você se arrepende e crê em Jesus, então, não há pecado que não possa ser perdoado por ele. Não há nenhuma mancha que não possa ser tirada. Não tente esconder suas manchas. Deixe Jesus removê-las. Vamos orar. Senhor, fortalece e vivifica as pessoas que foram marcadas por traumas. Que elas possam vencer esses transtornos e desfrutar de uma vida abundante que Jesus nos dá. Perdoe os nossos pecados e renova as nossas vidas para que possamos perseverar em santidade. Abençoa todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa reflexão. Ajuda-as, fortalece-as também, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa reflexão com alguém. Deus te abençoe. Amém.